A polícia civil conseguiu identificar, prender e recuperar produtos furtados com o autor do crime nesta segunda-feira. É o que você vai ver. A polícia civil conseguiu identificar o autor de um furto registrado no último dia 26 deste mês aqui em Traslagoas. O homem que arrebentou o cadeado, entrou dentro de uma residência e furtou duas bicicletas, foi identificado após denúncias anônimas para a polícia civil. O SIG, Setor de Investigações Gerais, conseguiu encontrar o homem de 21 anos que estava escondido em uma casa ali na região da Invasão, próximo ao Guanabara. Ele confessou que teria vendido as bicicletas para duas pessoas, uma na Avenida Rafael de Aro e a outra ali no bairro próximo. A polícia conseguiu chegar até os receptadores e recuperar a bicicleta. As bicicletas foram devolvidas às vítimas. Agora o homem irá ficar preso por intermédio de um mandato de prisão, por conta do crime de furto. As vítimas e a sociedade esperam que dessa vez o homem passe pelo menos alguns dias a mais na prisão, evitando de lesar outras vítimas. Já que várias pessoas que cometeram um crime de furto mal têm esquentado o local na cadeia, saindo horas depois de ser registrado o flagrante. Crimes com bens são comuns entre as laguas. Pessoas que invadem residências e cometem furtos para trocar o material por entorpecentes. A polícia civil tem intensificado os trabalhos de investigação para tentar coibir esses crimes de furto e tentar prender os autores e também aqueles que trabalham com o tráfico de drogas para evitar que usuários continuem cometendo furtos e tenham um local para adquirir entorpecentes.